Olha o momento agora de falar de Dakar e de todas as vantagens de pintar com tintas de qualidade que são testadas diariamente por profissionais inteligentes e também reconhecidas nacionalmente pelos consumidores, justamente pelo custo-benefício que é simplesmente excelente. Você sabe que a Dakar tem todos os tipos de tintas, né? E os complementos para pinturas internas e externas de residências, prédios, enfim, qualquer tipo de móveis, tem também. Para pintura de paredes de alvenaria, tem quatro fantásticas tintas prêmios, são elas. A Dakar Ceda Super Lavável, que é a da lata vermelha, tem a Titânio Cobertura Máxima, que é a da lata preta, a emborrachada, que é incrível, da lata verde, e tem ainda a tradicional clássica da lata azul. Ah, em superfícies de madeira ou de metal, aí eu vou indicar para você o esmalte ecológico à base de água e tem também o esmalte sintético prêmio. No caso de pisos, tem tinta específica também, tem o acrílico prêmio fosco e tem o acrílico extra resistente semibrilho. Ah, mas eu quero revestir paredes com textura, tem opção? Claro que tem! A Dakar tem prontinha para aplicação texturas, rústica, desenho, lisa, tem projetada. Se você quer, por exemplo, proteger e embelezar também as partes de madeira que ficam mais aparentes, tem o que? Tem o verniz prêmio em opções, fio de solar, marítimo, tingidor mogno e tem também o tingidor embuia. Ah, Karen, mas eu quero pintar telhado, eu quero pintar pedras, tem opção para você também, viu? Tem a resina acrílica em duas versões, que é a base de água, já prontinha, com nove cores, e ainda tem a base solvente incolor. E além de todos esses produtos incríveis que eu acabei de falar para você, tem também muitos outros no portfólio para atender todas as suas necessidades. E lembrando que a cor da sua preferência, a Dakar tem também, porque afinal de contas são 5 mil cores através do sistema tintométrico Dakar Servicor 3B. E mais, a melhor qualidade e um preço que você pode pagar. A Dakar é a tinta inteligente para pessoas inteligentes como você. Olha, a cidade de Campo Alegre, no norte do estado, decretou situação de emergência depois da passagem de um tornado por lá. E a gente vai falar sobre isso agora com a prefeita da cidade, que é Alice Groskov. A prefeita, inclusive, esteve visitando as casas mais atingidas e agora ela vai conversar com a gente. Ontem a gente tentou, né, prefeita, conversar, tivemos um probleminha técnico, mas agora está tudo certo. Quero muito lhe ouvir e saber como é que está a situação da cidade nesse momento. Com certeza, Karine. Boa tarde a todos os telespectadores, né? E hoje vamos relatar um pouco da nossa situação aqui em Campo Alegre, com esse tornado na categoria DF0, né? Que nos atingiu no último domingo à tarde. E como é que está a situação nesse momento, prefeita? Eu sei que você andou pela cidade, visitou algumas partes, algumas casas, algumas áreas mais atingidas. Como é que está a situação agora? Agora, na verdade, a gente já está praticamente se recuperando, né, de todos os estragos também, assim, feitos. As casas, a gente já está, assim, com a maior parte delas com a energia elétrica toda restaurada, né? Então, a gente sabe, assim, que estão aos poucos a gente está se recuperando, sim, com certeza. Já a prefeitura teve a sua parte no trabalho e estamos, assim, dando continuidade para que as pessoas possam ser um pouco mais amenizadas nesse susto que a gente passou aqui na nossa cidade. Sobre mais controle já. Claro que tem muita coisa ainda para fazer, né? A gente ainda vai fazer umas distribuições para que as populações, nessa cidade, após um decreto que a gente assinou de emergência, né, Karine? Então, a gente já tem, inclusive, relatos do que a gente vai poder distribuir para a nossa população mais afetada em baterias de baixa. E quais são os próximos passos a partir de agora, já que vocês já estão reconstruindo a cidade, atendendo toda a população? Quais são os próximos passos? A gente está acompanhando, enquanto a senhora conversa com a gente, as imagens, né, dos estragos, de quando o tornado atingiu a cidade de Campo Alegre, realmente foram muitos estragos, né, a população viveu momentos de muita tensão. E, nesse momento, a partir de agora, o que falta para reconstruir a cidade? Então, Karine, eu até vou fazer um breve relato para você do quanto realmente foi atingido nesse tornado, né? A gente teve aproximadamente 100 residências destelhadas, dessas 3.500 unidades que ficaram sem consumo de energia, né, não tinha energia elétrica, né? Foram atingidos 11 galpões danificados e centenas de árvores arrancadas devido à força do vento, que em alguns lugares, Karine, para você ter ideia, passou a 100 km por hora, né? Então, isso deu, assim, um susto muito grande e muitas árvores foram arrancadas. A Defesa Civil, vou relatando, né, a Defesa Civil repassou em torno, mais ou menos, de 200 metros de lona para as pessoas, né, que pudessem cobrir, de certa forma, as residências, né? E estamos passando também em torno de 30 telhas de fibrocimento para as pessoas, né? A gente vai repassar isso também, aos poucos, para as pessoas puderem ter um pouco mais amenizado as suas despesas lá, né? Cobrir as suas casas, né? Perfeito. Prefeito, eu quero agradecer pela sua participação aqui no SC Acontece. Desejar força aí para toda a população nesse momento de reconstrução. Sabemos que já passaram-se algum tempo, alguns dias, né? A cidade, como a senhora falou, já está se reconstruindo. Mas é claro que sempre fica um trauma, até porque foi muito difícil, foram momentos muito difíceis para a população com a passagem desse tornado. Mas que bom que tudo está sendo resolvido e a gente sabe que a população é muito unida e está se ajudando bastante também. Obrigada, viu? Querida, muito obrigada também. Quero agradecer a vocês o empenho, depois a gente poder ter essa divulgação e saber que a gente tem o apoio de toda a nossa população aqui e, principalmente, de muitas pessoas amigas, que essa hora é muito importante. Também quero agradecer a nossa Defesa Civil, que não me deu esforços também para que a gente pudesse ter todo esse trabalho sendo um pouco mais humanizado pelas pessoas, né? Que é um momento que realmente foi muito assustador e difícil para a gente aqui na nossa linda e querida cidade de Campo Alegre. Ok, muito obrigada e contem com a gente sempre, prefeita. Muito obrigada, viu? Obrigada, um abraço, querida. Tudo de bom. Tudo de bom, obrigada. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você gosta de coruja, aquela rosca feita à base de polvilho? Você sabe que o produto chamado de azedo e que vem do extremo sul catarinense usado na fabricação do alimento é uma verdadeira iguaria para alguns, já é considerado, inclusive, o melhor do Brasil. A gente acompanha agora a reportagem da TV sul catarinense de Araranguá, nossa parceira no extremo sul do estado. Rosca de polvilho com chocolate. A tradicional rosca americana, doce com açúcar por cima, também tem a rosca de polvilho frita ou a tradicional rosca de polvilho, a corujona, aquela que é presente na mesa de milhões de brasileiros. Aqui na região sul de Santa Catarina é quase que o item obrigatório. No café, no almoço, junto com galinha assada nas festas de igreja ou churrasco, enfim, a rosca de polvilho é um produto típico, originário da coluniária portuguesa soriana que veio para o Brasil junto com os colonizadores que trouxeram a mandioca para cá. Aliás, o polvilho azedo, que é a base da produção de roscas, é um produto derivado da mandioca. Mas você sabe qual o caminho que é percorrido desde que a mandioca é colhida na horta, na lavoura, até ela se transformar naquele pó branco azedo, que é o polvilho azedo para se fazer isso aqui? Depois que a matéria-prima é retirada das lavouras e colocada nos caminhões, termina o contato manual com a mandioca, até que se transforme no produto semi-acabado. Já na empresa, os caminhões são descarregados por gravidade. As ramas caem em um enorme funil, de onde são introduzidas em um tanque, para serem descascadas mecanicamente. Já sem as cascas, a matéria-prima passa por outro tanque de lavação. Em seguida, sempre de forma automatizada, o produto segue para essas máquinas, onde é separado a fibra do amido. Os resíduos de fibra são descartados e seguem para esse equipamento, onde são filtradas e o material sólido, separado da água, é posteriormente usado como ração animal, assim como os restos das cascas. Todo o nosso lixo que a gente produz, nós reaproveitamos. A casca e a massa, né, ela é vendida para alimentação animal, e a água eu utilizo para mim para adubar a terra e ainda sirvo para os vizinhos aqui, né? Voltamos ao amido, que passa por processos de centrifugação, lavagem a vácuo e compactação, até se tornar finalmente a fécula. Depois de acondicionada em grandes embalagens, esse produto é levado para tanques onde é misturado com água e passa pelo processo natural de fermentação para que se torne o polvilho azedo. O produto é carregado por este outro equipamento para ser colocado para secagem, onde permanece por outro prazo de tempo até estar pronto para ser embalado e estocado para a venda. Todo o processo de produção do polvilho azedo dura cerca de 70 dias, até que possa chegar às panificadoras para fabricar diversos produtos. Outro aspecto a ser destacado e muito importante é o cumprimento de normas do tratamento de efluentes líquidos restantes da produção. A água passa por tanques de decantação para que seja descartada de forma ecologicamente correta. Olha, começa amanhã a mais tradicional festa da grande Florianópolis. Claro que eu estou falando da Festa do Divino de Santo Amaro da Imperatriz. A gente vai bater um papo para saber como é que está essa programação. Vamos fazer isso a partir de agora? Então vem comigo que estão aqui no estúdio o casal festeiro, Alexandre Lencon e também a Fernanda Lencon e o pároco da festa, que é o Frei Germano Gesser. Tudo bem? Bem-vindos. Boa tarde, um prazer recebê-los aqui. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem. Eu imagino que vocês estejam assim numa correria dos preparativos reta final. A festa começa amanhã. A Fernanda, inclusive, não está com o microfone porque ela está sem voz, porque a correria dos trabalhos está grande, né? Tudo praticamente pronto. Afinal de contas, a festa começa amanhã. A gente quer saber como é que está a programação. Então, realmente a correria está muito grande, né? A festa é grande, né? A gente está com a perspectiva de um grande público após dois anos de pandemia. Nós estamos há três anos sem termos esta festa. Então a expectativa está muito grande. E a organização, né? Muito grande, o CPC todo envolvido, os procuradores das bandeiras, o festeiro, né? É uma correria realmente muito grande. Na verdade, essa festa já começou há 50 dias atrás, né, Frei? Quando as bandeiras saem, as ruas da cidade, visitando as comunidades de toda a paróquia, que envolve tanto Santo Amaro quanto Águas Mornas também. Então é uma correria realmente muito grande. Mas está tudo preparado para poder receber o povo de toda a grande Florianópolis. Com certeza vai. Vai ter uma multidão de pessoas que vão passar pela festa do Divino, como a gente mencionou, uma festa super tradicional, lá de Santo Amaro, da Imperatriz, que vem gente de várias regiões do Estado para curtir essa festa. A gente está mostrando algumas imagens, mas eu queria que o Frei falasse para a gente o que é a Festa do Divino, Frei. Para quem não conhece, quem não esteve lá, a gente está mostrando algumas imagens. Mas o que é para a comunidade a Festa do Divino? Olha, é uma festa muito esperada. E eu estou lá, este é o meu primeiro ano. Eu já passei por outras paróquias e muitas outras festas, mas cada uma com a sua, digamos, o seu jeito de celebrar, festejar e preparar. Essa de Santo Amaro, ela é muito grande, envolve muita gente, a estrutura é grande, as pessoas esperam muito essa festa. Então a gente vive todo esse clima já há tantos dias, depois da Páscoa, nas novenas, pelas casas, rezando, cantando, o pessoal pede, agradece, o pessoal se emociona quando passa a bandeira, mexe muito com o emocional, o religioso, o afetivo, e a devoção de cada um. E também toda essa parte, assim, do folclore, da tradição, a parte culinária, né, que é feita, com tanto carinho essas senhoras e senhores, né, rapazes, gente nova, enfim, que se dedica, trabalha, e é uma coisa muito bonita, muito, assim, um tempo de graça, de bênçãos. Com certeza. Com todas essas dificuldades, as pessoas ainda querem celebrar, as pessoas querem e precisam se encontrar. E é muito bonito isso, né, Fê? Eles esperam muito isso, né? É, é verdade. Eu vou ter que encerrar, que eu já estou com o meu horário estourado. Alexandre, rapidinho, horário que comece os dias da Festa do Divino? Então, a nossa festa começa amanhã, né, com o retorno das bandeiras que estão nas ruas à igreja, na Igreja Matriz, depois terá todo o serviço de bar e cozinha, né, toda a nossa gastronomia, esse ano com a grande praça de alimentação, com frescal, inclusive, churrasco, galinha, confeitaria, né, depois, no sábado, também teremos opção de almoço, meio-dia, né, sábado à noite também, a missa e depois toda a parte de gastronomia e na segunda-feira também, durante todo o dia, toda a parte tradicional da festa, né, cultural e gastronomia. Vai ser incrível. Tá aí, todos convidados, então. Muito obrigada pela presença de vocês. Uma linda festa. Obrigado a vocês e... Obrigado. Muito obrigada. Sejam bem-vindos. Obrigada, muito obrigada. Uma linda festa melhoras pra tua voz, tá? Amanhã já vai estar ótima de novo. Vou encerrando por aqui o SC Acontece. Obrigada a você pela sua companhia. A gente se encontra amanhã, meio-dia e cinquenta, ao vivo, aqui na tela da TVBV. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.